É um pacote de reformas e reparos em penitenciárias, cadeias públicas, delegacias, casas de custódia e institutos médicos legais do Paraná. De acordo com o Departamento Penitenciário do Paraná, DEPEN, serão investidos neste ano 14 milhões na modernização de 33 unidades em 13 municípios paranaenses. Os recursos são do Tesouro do Estado. Os municípios Maringá, Cruzeiro do Oeste, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava, Curitiba, Piraquara, São José dos Pinhais, Pinhais e Humuarama são as cidades que terão unidades reformadas. O prazo previsto de execução das obras é em média de 210 dias. As obras serão gerenciadas pela Paraná Edificações, vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, e atendem à necessidade de cada complexo. Vão desde a instalação e substituição de grades em diversos pontos, reformas de refeitórios até a renovação completa de instalações elétricas. O governo do Paraná confirmou, no fim do ano passado, a abertura de 3 mil novas vagas no sistema prisional no Estado, com a construção de quatro novas cadeias públicas, além da implantação de três novas delegacias. O investimento soma 81 milhões. As cadeias públicas serão construídas em Foz do Iguaçu, Londrina, Ponta Grossa e Guaíra. Já as três delegacias serão entregues em cidades da região metropolitana de Curitiba, Araucária, Almirante Tamandaré e Colombo. As obras das cadeias públicas estão em andamento desde o começo de setembro do ano passado e têm previsão de entrega para o segundo semestre de 2020. O investimento é de R$ 69 milhões, a maior parte dos recursos de um convênio com o governo federal, com contrapartida do Tesouro Estadual.